E já camina lento E camina muito despacio Pensando na tristeza Que ao deixá-lo ela sentiu E em seus olhos cansados Se refleja o silencio De aquele beso mudo Que sua boca destrozou E recordava as palavras Que ele cantava Em uma noite de copas Para aliviar o coração E que dizia como no Baila, mira, não estás tão sola Levántate e respira Mira, ascenso Que aí há algo melhor E assim Pode que encontre nosso destino Nadie te disse que era fácil Algunos mueren e outros nasen Só se trata de viver E bailar até morir E assim pode ser você Quem ilumina Só se trata de viver Ela camina lento Camina muito despacio Pensando no que nunca Dijo e sempre se guardou E entre muitos fantasmas Que l'agobian por dentro Vava cantando logo E lembrou o seu amor E lembrou o seu amor E lembrou o seu amor E lembrou a palavra Que ele cantava Em uma noite de copas Para aliviar o coração E que dizia Baila, mira, não estás tão sola Levántate e respira Mira, ascenso Que aí há algo melhor E assim pode que encontre Nuestro destino Nadie te disse que era fácil Algunos mueren e outros nasen Só se trata de viver E bailar até morir Assim pode ser você Quem ilumine o sol Baila, mira, não estás tão sola Levántate e respira Mira, ascenso Que aí há algo melhor Assim pode que encontre Nuestro destino Nadie te disse que era fácil Algunos mueren e outros nasen Só se trata de viver E bailar até morir Assim pode ser você Quem ilumine o sol Quem ilumine o sol Ai, la, 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 la